Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que eu andei meio sumidinha por aqui, mas é que eu tava meio desanimada pra gravar vídeo. Não foi nada demais, só coisas normais mesmo que acontecem. Acho que todo mundo fica um pouco desanimado. Mas agora eu já tô me sentindo melhor e tô com vontade de gravar vídeo. E me desculpem por essa voz, é que eu acabei de acordar praticamente. Hoje é dia 15 de novembro, é feriado e são 9 e meia da manhã. Como eu tô aqui em casa, eu decidi gravar um vlog pra vocês. O livro que eu escolhi vai ser A Garota do Lago, que eu sei que é um livro que muita gente ama, mas muita gente odeia. E eu quero ver o que eu vou achar e eu vou compartilhando com vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem, se não forem inscritos. Deixarem um like, deixarem um comentário se vocês gostarem do vídeo. E agora eu vou fazer meu café da manhã e logo já vou começar a ler. O livro já começou bem brutal, né? Começou já com o assassinato da menina. E foi uma coisa assim, bem forte. Foi uma cena bem pesada. Então até agora eu tô gostando. Eu tô achando o livro bem fluido e a escrita é bem fácil. E bom, não tá sendo também nada demais, assim, nada uau, mas tá sendo legal. Eu já tenho alguns suspeitos, mas nada assim ainda muito forte que eu ache que seja realmente a pessoa. Mas tá legal, tá sendo uma leitura legal. Então eu vou continuar lendo e depois eu venho falar mais pra vocês. Tchau. 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 foi encontrada na casa dela, né? Então, ainda temos que esclarecer isso aí. Eu tô gostando mais do que eu achei que eu fosse gostar. Eu acabei de terminar a parte 2 e um suspeito já foi eliminado, o que me deixou bem satisfeita, porque eu acho que se fosse ele ia ser muito óbvio. Era uma pessoa que tava focando muito nele. E agora eu tenho mais dois suspeitos e também tem umas teorias doidas que eu queria na minha cabeça, mas eu acho muito improvável de ser. Gente, hoje é dia 16, eu não terminei o livro ontem, mas eu tô terminando ele agora. Falta um pouco mais de 50 páginas, eu tô na parte 4, que eu acredito que seja a última parte, porque as coisas estão bem frenéticas agora, a gente já tá chegando pra saber quem é o assassino. E eu tenho duas fortes opiniões, que eu acredito que seja uma delas. Acho que não tem como ser outra. Que, na verdade, isso já tá até meio que sendo explícito no livro. Mas, pra falar bem a verdade, eu já suspeitava dessas duas pessoas há bastante tempo. Em particular, de uma, que eu acho que ela foi muito pouco comentada no livro. Eu acredito que isso pode ser de propósito. Eu acredito que isso pode ser de propósito. Eu acredito que isso pode ser de propósito. Então, gente, olha só, já faz uns dias que eu terminei o livro, né? A Garoto do Lago. E qual é a minha opinião? Eu gostei do livro, não achei um livro ruim, pra falar a verdade, ele até me entreteu bastante, tava numa ressaca literária, e ele até meio que me tirou disso. Porque ele tem uma narrativa bem empolgante, e aí você vai querer ficar sabendo o que vai acontecer. Como eu não sou uma leitora de livros de suspense, esse, na verdade, foi o meu primeiro. Não, não foi o meu primeiro, mas foi um dos primeiros, eu não leio muito o livro de suspense. Então, eu fui procurar saber a opinião de algumas pessoas, alguns booktubers que eu sigo. E, pelo que eu entendi, o livro, ele é muito clichê, que pra mim não foi, porque eu fiquei bem surpresa, dá até pra ver aí algumas reações minhas, eu fiquei bem surpresa com o final do livro, eu não esperava. Mas, assim, pra quem tá acostumado a ler suspense, pode ser que seja isso mesmo, entendeu? Pode ser que seja, assim, muita coisa clichê no livro. Mas, ainda assim, eu não sei o porquê tem tanta gente que odeia, porque, assim, não é um livro ruim. Pode não ser uma obra-prima, beleza, mas ruim ele não é. Ele pode ter algumas coisas ali que não se encaixaram direito, porque isso eu também notei. Teve alguns acontecimentos que eu não entendi. o porquê aconteceram, sabe, tipo, que nem eu não entendi o fato dos pais da menina ficarem atrapalhando tanto na investigação, de não querer saber o que aconteceu com a filha, de não querer saber quem matou a filha. Isso ficou meio no ar e também teve um acontecimento lá no final do livro, que eu achei, assim, não tinha o porquê daquilo. E eu teria dado um outro final, assim, eu teria, sei lá, eu acho que, na verdade, na minha imaginação, eu elaborei coisas até a mais do que aconteceu, enfim, que poderiam acontecer. Viajei mesmo. Mas, eu gostei, ele foi um livro bem empolgante de ler, eu fiquei querendo saber o que que ia acontecer, fiquei surpresa, assim, com algumas revelações que aconteceram, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar um comentário e me falar o que que vocês acharam, se vocês já leram, se vocês concordam, se vocês discordam da minha opinião, deixem aí também, que eu vou gostar de conversar com vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.